O voyage é quadradinha, onde passa quer parar, quer Quer parar, restarei, quer parar Tá 1,96 o álcool Aqui em Bauru Etanol, mano Colocar ali pra frente, ali Chegamos no postinho, 1,96 o álcool, galera E aí, galera, firmeza total, mano Vamos começar pra mais um vídeo E dessa vez aí, a gente tamo indo lá na... Tiozão loucão Dessa vez aí, a gente tamo indo lá abastecer o voyage Vamos abastecer o voyage Tamo estralando nos carros vlog mesmo, firmeza Então vamos que vamos, galera Vamos abastecer o carro pra gente trampar amanhã Tá ligado? E o horário tá meio louco, então... Eu não sei ainda o horário fixo Que a gente vamos ter de trampo Tá ligado? Mas vamos que vamos Isso aí, velho O motoqueirinho que vem atrás aí já tá olhando nossa câmera Falando, pô, mano O moleque grava uns vídeos pro YouTube lá, tio, tá ligado? Olha lá, o tiozão viu que a gente tá gravando Ou eu pra trás, né? Falou, ah, deixa eu aparecer aí no vídeo, né, tio? Vamos dar aquela virada de cara pra trás As ideias, né, velho? Vamos colocar um alquinho ali Vamos colocar uns 10zão de álcool ali, velho Porque o que nós temos O álcool tá barato aqui em Bauru Pra quem não é de Bauru Conhece? Estado de São Paulo A gente fala de Bauru, Estado de São Paulo, né? E o álcool aqui tá 1,99, cara Tem posto que tá 1,92 Esse que a gente tá moindo tá 1,92, né? Vamos ver agora, né, velho? Porque todo dia tem alteração de preço, parece Vamos que vamos Tamo numa rua meio escura aí Só um farolzinho Em breve a gente vai tá colocando um xenonzinho estralado aqui no carro Só pra dar aquele rolê pesado, filho De xenonzinho Vamos que vamos O capô do meu carro acho que tá aberto, cara Se eu não me engano tá aberto Tá 1,96 o álcool Aqui em Bauru Etanol, mano Vou colocar ali pra frente ali Chegamos no postinho 1,96 o álcool, galera E é isso aí Vou colocar os 10zão de álcool Tá piscando, tá gravando, velho É isso aí, velho Vou colocar os 10zão de lei, né, mano É o que nós temos Polícia, policia Esse carro vai ser um pouco curto, galera Que a gente só veio abastecer Opa 10zão de álcool pra mim, cara Isso Isso E é isso aí, galera 10zão Estralando, tio Deu 5 litros, velho 5 litros, vírgula 79 Nossa, velho Tá dando Da hora o preço, hein, tio Curti Aqui, ó Certinho e valeu, mano Estrala, velho É isso aí, galera Vamos que vamos Buraqueira Vamos que vamos Ah, que bagulho Faz um barulhão de camara Você é louco, velho Esse escapamento Fala pra você, galera Quem tem gol quadrado Voyage quadrado Compra, mano Você vai ver o barulho Que o bagulho faz, tio Saidona Aquela saidona gigante, né Ponteira gigante O barulhão estrala, moleque O barulhão estrala, velho Pra quem tem esses carros quadrados, velho Vai lá e compra mesmo Chama o escapamento Só fala pro cara Coloca o escapamento esportivo aí pra mim Da Volks Você vai ver o bagulho Como que o bagulho decola Negócio, velho É isso aí, galera O vídeo foi um pouco curto aí Mas foi um vídeo aí Que muitos curtem, velho De abastecendo Voyage Eu vejo uns vídeos De uns caras ali Abastecer Goleta E tal Então tá aí, mano É difícil Quem tem Voyage Voyage Fazer carro vlog, tá ligado Difícil demais Até hoje Eu não achei um canal De Voyage De carro vlog de Voyage Praticamente 85 É muito difícil E a gente é diferenciado, velho Faz carro vlog de Voyage 85 Voyageira tá filé Os rodeiros orbital 15 Estralando na bagaça Buracão ali, velho Perigoso o motoqueiro cair Tá piscando Tá gravando Ha Vambora É isso aí, galera Vamos finalizar o vídeo por aqui Falou Vamos deixar os likes É nóis Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri